Por que as muçulmanas usam burka? A burka é um tipo de véu que cobre todo o corpo e seu uso não é considerado obrigatório pela religião islâmica. A origem da burka provavelmente é persa e hoje ela é usada especialmente no Afeganistão e em algumas áreas do Paquistão. Seu uso não é tão comum até o Talibã assumir o poder no Afeganistão em 2001. Mesmo assim, para as muitas muçulmanas, o véu facial é considerado um adereço importante para manter a modéstia. A burka é um véu facial que cobre todo o corpo, incluindo os olhos, e é usada majoritariamente pelas mulheres do sul da Ásia. Com uma presença maior no Afeganistão e Paquistão, seu uso não é considerado obrigatório pela religião islâmica. Apenas o hijab, que é uma roupa modesta, que deixa à mostra somente o rosto e as mãos. Muitas pessoas acham que o véu que as muçulmanas usam se chama burka, ou acham que todos os véus que cobrem o cabelo, nariz e boca, podem ser chamados pelo mesmo nome. Essa é uma afirmação errada. E muitas vezes, a própria mídia de massa contribui para a difusão desta informação equivocada. Por causa dessa diferença entre o véu, que a religião considera obrigatório, e a burka, muitas pessoas dizem que a roupa usada pelas mulheres do sul da Ásia é um elemento cultural. Para entender melhor as características dessa indumentária, é preciso falar de forma mais profunda sobre as roupas que cobrem os rostos das mulheres. E com isso, foi incorporado pelas culturas, especialmente as do sul da Ásia. A burka é uma roupa cujo, provável, origem é persa. Hoje, o seu uso é popular, especialmente no Afeganistão, mas também pode ser encontrada em algumas áreas no Paquistão. Os véus faciais que as muçulmanas usam na Europa, ou em países árabes, na grande maioria das vezes, não são burkas, mas sim niqabes, e que seus olhos ficam à mostra. A origem da burka está ligada às raízes persas dos pastuns, que são a etnia majoritária do país. Não há evidência conclusiva de como o traje se originou, mas na Pérsia era muito comum a combinação do xador, que é uma roupa que cobre todo o corpo, e com o bandi, que é um tipo de véu facial parecido com o niqab, mas com redes que cobrem os olhos. A burka não era uma roupa muito difundida, era usada por mulheres de classes econômicas privilegiadas, embora não haja muitos registros históricos que se aprofundem nas razões para esse recorte social. O próprio tipo de roupa seria de difícil uso para as mulheres que trabalham no campo, e seu uso era voltado para mulheres que viviam, mas reclusas. O uso da burka se tornou popular com o passar do tempo, mas não era usada pela maioria das afegãs, até se tornar obrigatório com a chegada do Talibã ao poder no Afeganistão em 2001, que via no traje uma referência de modéstia islâmica. O costume acabou sendo difundido também em algumas áreas do Paquistão, que receberam um grande número de refugiados afegãos ao longo dos anos. O uso do véu facial para muitas mulheres está associado à modéstia islâmica.